Tupo! 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 Não! Surpresa! Aí sim! Tupo! 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 Cuidado! Vamos ter uma conversa! Tupo! 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 Olha o partido! Ok! Tá tudo limpo! Vamos entrar naquela torre! Portão principal levantado! Ei! Me ajuda com isso aqui! Então Marcos, parece que você já esteve aqui antes. Há muito tempo. Em uma missão oficial da CGO, por assim dizer. Não parece divertido. Não foi mesmo. Ok! Isso pode ser um problema. O lugar não está investado! A gente cai fora daqui! Ele morreu! Vamos! 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 Te peguei de jeito, né?! Inimigo chegando! Cuidado! Atirador! Vai explodir! Jogando granada de fragmentação! A volta ganhou o trono! Merda! Volta com seu braço! Vamos, seu idiota de merda! Fica demais! Oito, dois mortos! Portão principal trancado. Conseguiremos abri-lo na estação de segurança. Pode deixar! Bom, vamos entrar. Uau! Aposto que ninguém veio aqui desde a guerra. Nem para recuperar os corpos. Após a guerra, não tínhamos como pensar nos mortos. Tínhamos que nos preocupar com os vivos. Vamos. Por aqui. O preço vai vir a calhar. Excelente! Volte! Ah, não. O que quer que seja, faça ele recuar! Jogando granada de fragmentação! Granada de fragmentação! Lateral! Vai subir! Perde! Espera, ele tá aqui. Fecha perto! Tá, o grandão foi pro saco. Grande? Aquela coisa parecia um porta-aviões ambulante. Tá bom. Vamos. Então é pra lá que a gente vai, né? Espero que tenha um elevador. Ei, Marcos, você vem? Quando esteve aqui com a CGO, o que aconteceu? Isso fornece energia para a última das fábricas da CGO. Cheguei aqui pouco antes de desabar. Missão de ex-filtração. Dezenas de Gears ficaram presos lá dentro. E como os tirou de lá? Não tirei. Cara, essa represa tá sofrendo com as tempestades, hein? Tá, vamos achar o elevador de manutenção. Deve ser o caminho mais rápido até outubro. Parece que você já conhece o caminho. Forasteiros dependem de baterias velhas pra sobreviver. Já invadi minha cota de usinas da CGO. Pra onde está o elevador? Adivinha só, sem energia. Bem, se alimentarmos o circuito principal, a energia auxiliar será ativada. Precisamos de uma turbina que funcione e uma maneira de girá-la. Talvez a última ainda funcione. Bom, a represa tá seca. Mas talvez o vento consiga girá-la. Então vamos. Lá está a nossa turbina. Mas tá totalmente emperrada. Por que a turbina tá emperrada? Vão querer dar uma olhada nisso. O Swarming emperrou o maturário. Vamos ter que ir por dentro. Alguém fez o serviço. Agora o bicho pega. Vamos voltar para o elevador. Ai, cacete. Jove! O que é passado? O que é demais? Ah, merda. Estão por toda parte. Não pode ser. Vamos, seu idiota de merda! Vamos, seu idiota de merda! Ah, melhor forma que tá só com ele! Volta pro seu dinho! Ah, qual é? Certo, tudo limpo. Ai, meu Deus, esses caras. Atenção, balsas! Lançando o danado de fragmentação! Isso aí, todos mortos. Agora eu descobri se o elevador funciona. Ah, cê tá de zoeira. O elevador ainda não tem energia suficiente. Os circuitos velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Del, Kate, vocês ficam com a sala de comando. Nós cuidamos dos geradores. Kate, vamos reconhecer os geradores quando avistarmos eles, não? É, pode-se dizer que sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Ok, o primeiro gerador foi ligado. Ah, meca. Certo, vamos precisar de cobertura aqui embaixo. É mesmo? Por que acha isso? Por que acha isso? Por que acha isso? O que é o seu caduque? Oi, leva. Kate, não estou vendo uma saída. É porque o disjuntor caiu. Espera um pouco que a gente levanta. Vou levantar o disjuntor. Jardim, Marcos. Podem ir. Tem uma torreta aqui em cima. Não podemos prosseguir. Jardim, Marcos. Temos que destruir a torreta. Torreta desativada. Kate, estamos trancados. Damos um jeito. Ei, onde você vai? Espere, estou levando o disjuntor. Tá, vá para o outro gerador. Ah, merda. Vai ter. Não tem cobertura. Isso aí, conseguimos. Ah, Kate. Algo de errado aqui. Nós estamos reiniciando. Só espera um pouco. Pronto. A reprensa foi e é chegada. Então quem sabe vocês dois descem aqui. A caminho. Para o outro gerador. Ok, vamos voltar para o elevador. Cuidado, saiam, se aproximamos! Vamos, seu idiota de merda! Agora, vamos voltar para o elevador de manutenção. Vamos voltar para o elevador. Parece que a energia voltou. Tomara que o vento continue soltando. Não acho que isso vai ser um problema. Ah, finalmente! O elevador voltou a funcionar. Vamos! Ok, próxima parada, topo da barragem. Vamos ver o que estamos enfrentando. Ai, que bosta! Qual é, cara? Qual é? Mal sinal. Vem, pai. Vamos seguir a pé. Ah, ok. Já estamos na metade do caminho. Vamos. Vamos tentar não mexer em nada. Como assim pode entrar? Carrier! Vamos. Pronto. Foi a batida. Vamos, seu idiota de merda! Vamos, seu idiota de merda! Ah, eu estava sendo irônico, tá? Se vamos sair, aqui parece ser nossa melhor opção. A porta tem uma travadura. Dois botões. Então, como vamos fazer isso? Vamos ter que interrompê-la para ir adiante. Vamos, pessoal! Isso foi fácil. Ótimo. Porque temos que repetir a dose. Mais drones! Tão pulando de aqui! Ei! Doprimento! Tive que hoje. Machucou? Jogando gravada de fragmentação! Tão pegando mais fortes. Joga, batido! Agora, Zer, ele já é. Cara, você... Tem que ter uma maneira mais fácil de chegar ao topo dessa represa. Javier, também conhecido como elevador. Ah, tá. Passem por aquela porta. Vamos, é outra trava dupla. Ei, não posso fazer isso sozinho. Marcos, quantos gears você disse que estavam presos nessa represa? Algumas dezenas. Pelo menos foi o que me disseram. É, e aparentemente pode haver mais do que aquele. Não me surpreende. Todas as sujeiras da CGO eram varridas para baixo do tapete. Já ouvi isso em algum lugar. Ah, o que? Parece divertido. Atenção, o Swerve na área. Atrás das correntes. Lançando o granado de fragmentação. Lançando o granado de fragmentação. Cuidado com essa corrente. Ok, está vindo aqui. Tudo literalmente está tentando nos matar. Ok, ele já era. Vamos lá, e cuidado onde pisam. Ah, isso amelhora. Tem mais Worm aqui. Ah, tem. Não encoste nas correntes. Ah, merda. Outros saiam. Já que as nucas mais Inferno? Lacto! Lacto! reminders. O que é isso? Esse foi o outro. Beleza, vamos arranjar um jeito de sair daqui. Bom, continuamos subindo. É um progresso, né? Melhor subir. Vamos parar no topo da represa, se ele nos matar. Ei! Você me entendeu. Parece que vamos ter que sair de novo. Ei, me ajuda com isso aqui. Peguei. Isso deve resolver. Mas que merda. Ei, e quanto à turbina? O que é que tem a turbina? Usamos pra subir, como fazíamos com os moinhos de vento na infância. Ah, não. Eu não sei. Olha só. Viu? Fácil. Ah, legal. É isso aí, Del. Vamos lá. Isso é loucura! Que namorada interessante você tem. Ah, merda! Para trás, para trás! Vão na frente. Alcançamos vocês. Tudo bem, pai. Vamos subir as suas escadas. Demanda algum desses seus truques na manga? Neste exato momento, não. Ótimo. Ah, merda! Estou aqui em cima também! Não foi muito tempo. Vamos pegá-lo! Estamos quase chegando! É! Destaque na palavra quase! E aí? Quem vai ser o próximo! Ei! Precisamos de ajuda! Ótimo, todo mundo! Nada que puder! Vamos! Merda! Sem munição! Me ajuda! Estou indo até aí agora! Chegou bem a tempo! Nada! Ei, tem um snatcher aqui! Tchau! Quanto mais alto, maior é o tombo, hein? Venha, vamos descer o túnel! Estamos finalmente chegando ao topo dessa coisa. E aí descobrimos o que estamos enfrentando, né? É... algo do tipo.